Agora o bicho vai beijar Tô chegando em bicho, tô chegando em era de bicho Pode parar com essa história de se fazer de difícil Eu tô chegando, tô chegando em era de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tudo a bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Sai da minha frente, sai da minha frente, meu irmão Não, não vem com isso não Tô chegando, é de ladrão, porque quando eu pego, levo pela mão Não mando o recado, eu vou na contrabão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não vem com ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Tem dia que a criança chora, mas a mãe não